Nerds e tudo, fãs de JAUJOS! Aqui quem fala é o Ogro e hoje nós vamos trazer uma discussão interessante sobre as metralhadoras leves. Muita gente em live me pergunta, fala assim, Ogro, por que você não usa a Rouger 26, a SA85, a 87, algumas pessoas falam da PKM e o que eu digo é que a única metralhadora leve que é viável é a Rubens, a nossa Bruin, eu chamo carizamente de Rubens, é uma brincadeira ali, um acrônimo com as letras. Mas por que isso? Por que isso? E aí, velho, por favor, por favor, entendo, entendo. As submetralhadoras são a pior opção para você manter de média curta distância. E as submetralhadoras, além de serem extremamente pesadas na velocidade de movimento, no tempo de ADS e no Sprint Out Time, Sprint Out Time é o tempo que você demora depois de correr para poder começar a disparar a arma. Elas ainda têm uma propriedade chamada Open Bolt Delay, que é basicamente atraso de câmera aberta. Por que a metralhadora tem câmera aberta? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês, né? A gente consegue ver aqui, mais ou menos? As metralhadoras, geralmente, elas têm um pente que sai do lado de uma caixa de munição, de alguma coisa desse tipo, e que entra na câmera da própria metralhadora. SA não tem, a M91 tem. Está aqui, ó. Está aqui bem, aqui, ó. Então, olha só. Ele sai de uma câmera, de uma bolsa, de uma caixa de munição e entra diretamente na câmera, mas a metralhadora, ela não mantém dentro da câmera, não mantém na agulha uma bala. Por quê? A metralhadora leve é uma arma que dispara 80 projéteis, 100 projéteis, 150 projéteis, 200 projéteis em rápida sucessão, e isso superaquece a arma. Então, durante as guerras antigas, Vietnã, Guerra do Golfo, Segunda Guerra Mundial, as metralhadoras e as metralhadoras leves, elas tinham um fenômeno que era a combustão espontânea dos cartuchos de munição. Então, a bala era levada pra dentro da câmera, a câmera estava forte, estava fortemente aquecida, e a bala disparava sozinha, sem o acionamento do gatilho. Então, o projeto das metralhadoras leves foi alterado, e o que acontece é, a câmera fica vazia. Mesmo se ela estiver muito quente, não tem nada lá dentro pra disparar. Então, não vai acontecer disparo por acidente. Quando o soldado aperta o gatilho, o que acontece é, um sistema de molas puxa a bala pra dentro, a bala é disparada através do acionamento do cão, e os gases da combustão desse projétil, ele aciona, a energia é armazenada nas molas de novo, pra que a próxima bala seja puxada de novo quando o gatilho for acionado. Isso aí gera um atraso, né? Na hora que você achou no gatilho, a bala tem que ser puxada pra dentro da câmera, e aí sim expelida. Isso gera um atraso. É o atraso da câmera aberta, e esse atraso, ele é emulado dentro do jogo. Ele é emulado dentro do jogo. Ou seja, se você bate de frente com qualquer arma do jogo, se você está de metralhadora leve, você tem 100 milissegundos de desvantagem. Quando a gente está falando de TTK, de Time to Kill, o tempo que você demora pra derrubar o seu oponente, geralmente é de 500 milissegundos. Ou seja, você está ali com 20% de atraso, já. Já de antemão você está de 20% de atraso. Então você tem que pensar muito bem antes de usar uma metralhadora leve. Geralmente você não quer estar tomando um tiro pra usar uma metralhadora leve, e geralmente você quer ter todo o tempo do mundo pra poder puxar a sua mira, porque é pesado, é lento. E se você puder apoiar a sua metralhadora leve, melhor ainda. Vou dar um exemplo pra vocês. Aqui tem a tabela da Bruin, tá? Eu coloquei a Bruin com os attachments mais frequentes aqui. A galera da live me ajudou. Quem usa Bruin é o supressor monolítico, o XRK Summit, a nossa munição de 60 rounds, A mira híbrida integral e o laser tático. Beleza? O laser tático ajuda a minimizar um pouco o nosso querido tempo de ADS, que é o nosso tempo de puxada de mira. Mas veja que você gasta mais de meio segundo puxando a mira. Mais de meio segundo puxando a mira. Mais 100 milissegundos do tempo de câmara aberta. Então você vai pra 627, no mínimo pra você começar a atirar a sua submetralhadora. Os tempos de sprint out são altos. Velocidade de movimento é baixa. O recuo da Bruin é o que faz valer a pena, né? Que é um recuo bem legalzinho. E aqui a gente vê o tempo, né? O sprint out time. Aqui tem inclusive um simulador, ó, nesse site, que é o Include Open Bolt Delay. O Open Bolt, que é o atraso da câmara aberta. Então você coloca aqui mais 100 milissegundos. Veja que você dificilmente vai disparar a sua metralhadora leve sem puxar a mira completamente. Então adicionar a porcentagem do tempo de ADS ao gráfico? Completamente. Você vai puxar a sua mira e começar a atirar. Então o que nós temos aqui? Um time to kill ignorantemente alto. Ignorantemente alto. Mesmo para a Bruin. Quando que a Bruin leva vantagem? Se você já estiver com a mira puxada. Se você já estiver com a mira puxada, veja a distância a qual ela acessa, 58 metros, né? E com time to kill extremamente bom, com recuo extremamente baixo. Mesmo com o delay de câmara aberto. Aí vem a desvantagem e vem uma coisa que o jogador precisa remediar. Como entrar na briga sempre de ADS puxado? Ou se eu vou usar realmente a Bruin como uma sniper praticamente? Que isso aqui é tempo de puxada de mira de sniper. Se você quer usar a Bruin como uma substituta para grau, beleza. Se você quer usar a Bruin de qualquer forma como um rifle de assalto, não serve. Se o cara de submetralhadora bater de frente com você e você está de Bruin na mão, você está morto. Se qualquer um de rifle de sniper, de rifle de assalto, bater de frente com você e você está com a Bruin na mão, você está morto. Então é por isso que eu aconselho contra o uso das metralhadoras leves, geralmente. Tem um ou outro que fala, eu gosto muito de metralhadora leve. Eu falo, vai com Bruin, vai com Bruin. E se eu puder ainda te aconselhar, eu não usaria o cano estendido maior. Se pá, eu nem usaria cano estendido, porque o alcance básico dela, o alcance basicão dela, é 41 metros. Que já é o alcance da grau 556, por exemplo, completamente estendido. A grau 556 completamente estendida, ela tem um alcance aqui em 41 metros, que é o alcance base da Bruin. Você não precisa estender até 60 metros, é muita coisa. Se bem que ela está usando a longa distância. Mas você pode utilizar uma coisa, ou utilizar algum outro attachment para transformar essa arma em um pouco mais manejável, para diminuir o tempo de ADS, enfim. Para deixá-la um pouco menos desajeitada, né? Mas enfim, essa é a análise aí sobre as submetralhadoras. Para mim, toda vez que eu penso sobre submetralhadora, e eu acho que é legal, que é bacana incluir ali um loadoutzinho com a Bruin, etc. Eu lembro desse Open Bolt Delay aqui, e é um negócio que me brocha muito. Muito, muito, muito. Porque isso aqui é uma desvantagem inerente a todas as submetralhadoras. A todas as metralhadoras leves. É a mesma coisa que eu chegasse na sua classe, que você gosta de usar, da sua arma, e falasse, olha, a sua arma vai ter um atraso para atirar todas as vezes que você acionar o gatilho. É uma desvantagem foda. Beleza? A Bruin continua sendo uma arma maravilhosa, mas sob essas condições. Você não estando sob fogo, você tendo todo o tempo do mundo para puxar a sua mira e para começar a disparar. Um exemplo é quando você está no topo de um prédio e você vê um esquadrão correndo no aberto. Você tem ali as suas 60 balas, o tempo de recarga é legal, o recuo da Bruina é muito legal, o perfil de dano é muito legal, o alcance de dano é muito legal. Mas ela é extremamente pesada. As outras metralhadoras leves, nem pensar. Ah, Ogro e Arroga. Nem pensar. S-A-8-8... Nem pensar. R-P... Não, não, não. Não, não, não. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Live todos os dias em twitch.tv barra joga como Ogro. Beijo do Ogro e até a próxima. E aí